Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e eu te desejo que a luz de Deus brilhe forte em teus caminhos e afaste todo o medo da sua mente e do seu coração. Saiba, amada, que ter medo é natural do ser humano, mas não devemos deixar ele controlar a nossa vida. Devemos, sim, entregar todos os nossos temores ao nosso Pai e descansar em teus braços, pois ele nos guiará em meio a todas as nossas dúvidas e nos libertará deste mal. Pois quem confia no Senhor permanece firme na fé, pois Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas sim um espírito de poder, de força e de coragem. Então já deixe os seus pedidos de oração junto com seu nome aqui nos comentários, que nós vamos orar por eles. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Repita com fé, amada, e entregue para Deus. Senhor, leva embora os meus medos e traga as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 15 de maio de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, entregando a ti tudo o que somos e tudo o que temos. As nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas preocupações e angústias e os nossos medos. Pai, são tantas incertezas da vida, que às vezes se torna difícil até levantar da cama, pois nos falta a coragem e a disposição. Perdoa então, meu Pai, os nossos pecados e nos ajude a superar as nossas fraquezas, diante de todas as lutas e provações. Senhor, inclina os teus olhos sobre nós e dá-nos a tua paz e a tua serenidade. Traga-nos, Pai, momentos de tranquilidade em meio a tantas tempestades de emoções que vivemos. Leva-nos, Senhor, para velejar no teu barco em águas tranquilas e nos faz andar sobre os teus pastos verdejantes. Sacie a nossa sede na tua fonte de águas vivas e nos ensina a nos alimentar da tua sabedoria. enche-nos, Senhor, com toda a tua glória e nos mostra como podemos estar mais perto de ti. Inunda-nos com a tua paz, derrama a tua chuva abundante de amor. Somos tão pequeninos, meu Pai, diante de ti, mas através do teu poder que opera em nós, nós conquistamos a força necessária para vencer todas as batalhas. Traga-nos, então, meu Deus, a tua luz e leve embora a nossa escuridão. Ilumina os nossos passos. Seja a luz para os nossos caminhos. Afasta todo o medo, Senhor, e nos mostra a certeza de poder esperar em ti. Porque tu és o nosso Pai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos entregamos a ti, Senhor, de corpo, alma e coração. Declaramos, meu Pai, a nossa total dependência do teu poder e da tua graça. Pedimos a tua misericórdia sobre os nossos pecados e rendemos louvores ao teu santo nome. Clamamos a tua luz em nossas vidas, pois precisamos do teu amor sobre nós. Somos fracos, meu Pai, estende a tua mão para nos ajudar. Permita-nos buscar a tua face e descansar em tua presença. Mostra-nos, Senhor, como podemos servir melhor a ti. Ensina-nos a seguir os teus passos e a respeitar os teus mandamentos. Pois queremos, meu Pai, fazer a tua vontade. Toco o nosso coração, Senhor, e acalma a nossa dor. Trago alívio para o nosso corpo cansado e desgastado de tantas dificuldades e provações. Concede-nos, meu Pai, o livramento de todo o medo e angústia que alimentamos na alma e nos afasta desse mal. Renova as nossas forças, Senhor, quando caímos ou tropeçamos. Recupera o nosso amor próprio e nos livra da calúnia, da vergonha e da humilhação. Restitui tudo aquilo que foi tirado de nós e nos traga dupla honra. Manifesta a tua abundância, Senhor, e nos permita desfrutar da tua prosperidade. Enche os nossos celeiros com a tua provisão e transborda a nossa mesa com a tua fatura. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 27, versículo 1, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que afaste todo o medo do nosso inconsciente. Aquele que nos impede de dormir direito, de pensar com calma. Eu sei, meu Pai, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de coragem. E que precisamos fazer brotar essa tua grande verdade dentro de nós. Ajuda-nos, então, Senhor, a permanecermos firmes nas tuas promessas. E a receber a plenitude do teu espírito de amor em nossos corações. Traga-nos, então, Senhor, o teu amor. O Senhor, ilumina nossa mente e afasta todo o mal do nosso caminho. Concede-nos o livramento de toda a obra das trevas que tem que estar sobre nós. Corta com todo o laço de morte. Quebra as correntes que nos prendem. Afasta os inimigos violentos. Destrói com toda a seta venenosa. Joga por terra com toda a obra de feitiçaria, de bruxaria e de maldição. E extermina com toda a obra do mal da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Amor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que entre agora na vida de cada pessoa que me acompanhe em oração e traga a solução para o seu problema e o refrigério para a sua dor. Entra na tua casa, Senhor, e faz uma faxina total, tirando tudo que é maligno e trazendo tudo que é bom e que pertence a ti, Senhor. Abençoa toda a sua família e ilumina cada um com a tua luz. Traga a tua paz, Senhor, e a harmonia para o seu lar. Derrama a tua cura, meu Pai, a tua sabedoria e a tua provisão. Aumenta a sua fé no teu poder, meu Pai, e ordena os teus anjos para te protegerem de todo o mal. Permita, meu Pai, que a bênção que ela tanto precisa seja dada por ti e que, através do teu Espírito Santo, ela encontre a tua felicidade e o teu amor. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.